O PPS fez duras críticas ao governo do presidente Lula. O presidente foi embora e o Brasil elegeu Dilma Rousseff. O PPS vai continuar a fazer a oposição cerrada ao novo governo que começa? Para responder a essas perguntas, nós convidamos o deputado Rubens Bueno, novo líder do partido aqui na Câmara. Deputado, continua a oposição, o salário mínimo, o senhor defende o quê para o salário mínimo? Jornada, redução de jornada de trabalho, código florestal, são várias propostas em tramitação já na Câmara. O que o PPS defende? Bom, primeiramente, o PPS, oposição. Nós apoiamos o José Serra no primeiro e no segundo turno e o povo, através do voto, disse PPS, vá fazer oposição. E nós vamos cumprir com esse papel mais uma vez. E é por aí que nós temos que trabalhar. Governo sem oposição, ele já parte para o princípio daquilo que é o fundamental, que é a ditadura. Das informações, do governo, dos poderes constituídos, todos giram em torno daquilo que o Brasil já escolheu como presidencialismo. E que nós queremos também enfrentar essa discussão de forma e sistema de governo dentro das reformas que nós vamos discutir a partir deste ano. Então, o PPS será a oposição e com a firmeza de sempre, como fez durante o governo Lula. Por que isto? Porque nós temos que discutir muita coisa. Elegeu uma nova presidente, apoiada pelo presidente Lula, é verdade, o povo quis assim. Mas nos deu também os 40 e quase 4 milhões de votos para dizer, olha, vocês têm que ir lá no Congresso e cumprir com a sua parte e fazer oposição. E quais são as prioridades do partido? Primeiro, nós temos que discutir o salário mínimo. Terminou o governo Lula, a correção já não era aquela da inflação. Ou seja, um pouco de estelionato eleitoral. Se promete uma coisa, termina a eleição, já muda completamente. Começa o novo governo falando em austeridade. É de se perguntar, então, o governo que estava esbanjou, jogou dinheiro fora, arrecadou bastante e usou mal esse dinheiro? Então, essa pergunta é o governo que tem que responder, porque é o próprio governo que está dizendo. A questão do salário mínimo, o governo sempre defendeu os aumentos. Nós defendemos R$ 600,00 a partir deste ano para o salário mínimo. Nós vamos manter o nosso discurso e a nossa posição. Então, o PPS vai defender e vai apresentar emendas à medida provisória, dizendo que o salário mínimo do trabalhador brasileiro deve ser de R$ 600,00. E, deputado, como é que ficam as prefeituras mais pobres? O senhor acha que as prefeituras têm condição de arcar esses R$ 600,00, a previdência? Dá para fazer as contas e arcar com isso tudo? Claro que dá. Tanto é que nós vimos esse discurso ao longo do tempo. Eu cheguei aqui nas eleições de 1990. Portanto, 20 anos já se passaram. Desses 20 anos, nós estamos vendo o mesmo discurso. Ah, porque isso vai quebrar a prefeitura. E aumenta o salário mínimo e nunca quebrou a prefeitura. Ao contrário, quando se arrecada mais, as prefeituras também arrecadam mais. E cada uma deve fazer o papel de casa. É como o orçamento doméstico, né? A arrecada X não pode gastar mais do que isso. Eu, quando fui prefeito, eu gastava bem menos do que arrecadava, porque criava fundos de emergência para qualquer situação, inclusive para os aumentos do salário mínimo. Outra prioridade. Reforma política partidária é prioritária para o PPS e qual a proposta? Essa é a sociedade brasileira. Nós defendemos uma nova forma e sistema de governo. Nós defendemos o parlamentarismo já de uma luta de muitos anos. E por que o parlamentarismo? Porque é o sistema mais moderno, mais ágil, mais avançado. E é um sistema coletivo de governo. E não do presidencialismo imperial. Onde o presidente pode tudo, baixa medida provisória, controla o Congresso, controla o que puder, nomeando ministros. Veja os ministros do Supremo Tribunal Federal. Dos 11, 6 ou 7 já nomeados pelo atual governo. Então, significa dizer que nós temos que ter uma relação muito mais independente. E que esta autonomia de cada um possa dar o equilíbrio para fazer a democracia algo de forma sustentada, estruturalmente. Então, discutir uma nova forma e sistema de governo. Reforma partidária, reforma eleitoral. O Brasil tem que começar a pensar fora do que nós estamos vivendo. Porque isto é o caos. Hoje estamos vendo escândalos de toda a ordem. Poder econômico usando e abusando. Os que estão no governo abusam mais do poder econômico, do dinheiro do povo. Enquanto que estão na oposição, vão buscar uma outra forma de sobreviver. Nós queremos uma forma mais transparente, mais clara. Financiamento público de campanha, voto ilícita para que cada partido tenha responsabilidade sobre os seus liderados. E não venha aqui no Congresso alguém eleito, eu sou dono do meu mandato. Até porque, até que enfim, a justiça reconheceu que o mandato é do partido. O governo ainda fala que não quer, pelo menos as últimas discussões que a gente tem visto, ouvido, entrevista do governo, é que eles não querem fazer, mandar reformas inteiras, grandes reformas para o Congresso. Seriam fatiadas, talvez, a tributária, a reforma da partidária e política. O que o PPS acha dessas propostas? Quem chega no governo e não quer fazer as reformas, começa a inventar discurso, ó, fatiado, quer um pedaço aqui, passa aqui um tempo de discussão, né? Dali a pouco, ó, não dá mais, tá vendo? Eu propus. Por que que não propõe a reforma? Chegando o governo que chegou, com todo o respaldo nacional, propõe as reformas. Que a sociedade está cobrando. O PT cobra, o PMDB cobra, todos os partidos cobram. Existem condições para a Câmara, o Congresso, por exemplo, negociar e chegar a um acordo numa grande reforma? Porque se alega que é mais fácil fatiar isso aí por temas específicos, para se negociar com todos os partidos, que é o que o senhor diz. O senhor é oposição e vai fazer a oposição cerrada esse governo. Não é mais fácil sentar e negociar ela paulatinamente? Olha, se tiver que negociar, e aqui é uma casa de negociação política, né? Aqui são os interesses do Brasil e estão todos resumidos nesta casa. E no Senado, o Congresso Nacional é isto. Aqui é o fórum da sociedade brasileira, é a voz do povo brasileiro. Então, através deste diálogo, desta negociação, encontrar uma saída. Se tiver que fatiar para poder aprovar a reforma, vamos trabalhar isto. Mas eu acho que quando quer, quem tem mais de 300 deputados aqui, como base parlamentar, não precisa perguntar se vai fazer fatiado ou não. É fazer a reforma. E nós apoiarmos as reformas para o Brasil sair da situação que se encontra. O presidente da República se elege, elege um número de deputados bem menor do que a votação que fez. Ou seja, vai ter que negociar, vai ter que dar cargo, vai ter que fazer aquilo que a velha política se consolidou no Brasil. Então, nós temos que mudar isto. Para mudar, nós temos que romper. E só a reforma política pode dar um novo momento para a democracia brasileira. Deputado, o governo alega que é muito difícil negociar aqui no Congresso a reforma inteira como um todo. O PPS aceita negociar em partes? Esta é uma casa de negociação. É preciso dizer isto. Agora, quando o governo não quer fazer no primeiro ano, com a maioria que tem de mais de 300 deputados, de um total de 513, então imagine como é que vai ser safatiado. Ou seja, vai enrolando, vai jogando no tempo, vai discutindo, gastando energia. Quando nós podíamos fazer a reforma para valer, com a força do governo, a sua base, e com o apoio e a contribuição das oposições. Seria muito importante para o Brasil colocar algo de transparência a mais, acabar com o poder econômico, seja do governo usando dinheiro público, seja da iniciativa privada por outros meios, enfim, fazer algo transparente para valer. Forme sistema de governo. Acabar com esse presidencialismo imperial e partir para um governo da maioria, de plano de governo, do coletivo que indica que uma pessoa só não pode imaginar o Brasil sempre, sozinho, com as desigualdades, com o tamanho, com as diferenças que nós temos. Então, nós vamos começar a pensar de uma forma melhor. A questão do voto distrital misto, a questão do voto em lista, a questão fundamental do financiamento público de campanha, onde os responsáveis pela campanha são os partidos que, não aplicando adequadamente, podem perder o seu registro. Qual é o partido que vai querer perder o seu registro aplicando mal aquilo que é o financiamento público? Então, temos muito o que discutir. O PPS defende o financiamento. Defendemos, porque é muito importante o Brasil sair da situação em que eles se encontram. E voto em lista também, deputado? Também. O senhor acha que fortalece o partido voto em lista? É evidente, porque você tem uma lista que o partido vai indicar, e nós defendemos que todos os filiados participem votando na indicação desta lista, e o partido vai dizer quem é que deve encabeçar a lista na ordem dos mais votados, internamente. E a partir daí nós teremos aquilo que um partido pensa no seu conjunto e do tamanho do Brasil. Alguns deputados alegam o seguinte, que vai se fortalecer na lista o cacique que eles chamam do partido, quem manda no partido, que os jovens não terão condições de entrar nesse partido. O PPS pensa o quê sobre isso? Nós pensamos completamente diferente. Jamais alguém vai se filiar a um partido que tem um cacique. Vai se filiar a um partido democrático. Um partido aberto, onde o filiado lá da ponta também participa, votando, indicando. Então, eu acho que isso é fundamental. O jovem, se quiser se filiar, não se vai se filiar no partido de um cacique. Vai se filiar a um partido mais transparente e mais democrático possível. Deputado, outras questões importantes e prioritárias aqui na Câmara. O senhor está chegando novamente, não é novo, mas está chegando novamente para um novo mandato. Quais são as questões mais importantes? Além do salário mínimo, que nós já falamos, nós temos a questão dos aposentados. Nosso pleito de 10% de aumento para aquilo que já é uma luta constante. Tratar o aposentado como é tratado hoje no Brasil é dizer que o PPS quer ajudar a retomar o discurso dos trabalhadores, que o PT abandonou. Seja salário mínimo, seja aposentado, seja a correção do imposto de renda. A correção da tabela é tão importante que o governo, quando arrecada mais, ele vai para cima daqueles que pagam o imposto, que é o assalariado. Então, a correção da tabela do imposto de renda é ponto de honra para o PPS. E imposto de grandes fortunas? Também foi o problema. Nenhum, nós queremos discutir. Aliás, o imposto de grandes fortunas vem de tanto tempo aqui no Senado que nós queremos voltar a discutir, para saber que esse imposto também é importante para distribuir renda, distribuir riqueza, fazer o Brasil mais presente e participando ativamente com o maior número possível de trabalhador no Brasil. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui na TV Câmara e um ótimo mandato. Muito obrigado, é um prazer muito grande e felicidade a você. E você de casa que nos acompanhou, até a próxima. E até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti